Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, pra quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante pra mim, e não esqueço de dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos também, tá bom, gente? Bom, gente, se você tem algo a dizer e não está dizendo por medo de cancelamento, desculpe, mas a culpa é sua. Esse é um problema seu e você tem que resolver. Ah, mas eu tenho medo de me posicionar e sofrer as consequências. Bom, nesse caso você tem três opções. Se calar, né? Enfrentar a tempestade de frente e falar, ou simplesmente apoiar aqueles que dão a cara a tapa, né? As pessoas geralmente me elogiam pela minha coragem e pela disposição em falar coisas que muitos não têm coragem de falar. Mas eu também tenho medo. Eu também tenho muito a perder e já perdi, inclusive. Eu passo dificuldades imensas no meu dia a dia, né? Eu sou cardíaco, meu esposo sofre do mal de Parkinson, vivemos graças à aposentadoria dele, pagamos uma pequena fortuna mensal com remédios. E das poucas vezes que eu pedi ajuda, essa ajuda me foi negada ou negligenciada, né? Por exemplo, eu fiz uma vaquinha um tempo atrás que teve menos da metade da adesão. Porque as pessoas não querem ter seu nome e imagens associados a mim. É um preço alto que eu pago, né? Mas eu não tenho o que fazer. Fingir acreditar em algo que eu não acredito não é uma opção pra mim. Ficar calado diante de tantos absurdos que eu vejo diariamente também não. Eu recebo muitos elogios, muitos em mensagens diretas, né? E outros aqui no canal. Separei alguns. Vejam. Bom, eu fico muito, muito feliz e muito agradecido. De verdade. Eu sei que a verdade tem esse poder, né? De perturbar, desafiar convenções e abalar as estruturas. Principalmente daqueles que preferem viver como se fossem floquinhos de neve. Spoiler. A vida é dura. Arranje um capacete e siga seu rumo. Eu também sei que aqueles que insistem em falar a verdade, mesmo quando vão contra a corrente, muitas vezes enfrentam o isolamento social. Amigos, familiares e colegas podem se afastar. Não querendo ser associados a opiniões impopulares ou informações desconfortáveis. Bem-vindos ao meu mundo. Em alguns casos, dizer a verdade pode resultar em represálias diretas. Pode até levar a perda de emprego, perseguições legais, ameaças à segurança pessoal ou outros tipos de retaliações por parte daqueles que se sentem ameaçados pelas revelações. J.K. Rowling e muitas outras profissionais de educação e comunicação, principalmente, são só alguns exemplos. A verdade é um instrumento poderoso de mudança e de progresso. Mesmo que isso signifique enfrentar o descontentamento de alguns. E vale a pena. Tudo em nome da integridade e da busca de um mundo melhor, onde a honestidade seja valorizada acima de tudo. Bom, meus queridos, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.